Online, online, esse catalog lançou um clipe novo, o que que Matheus faz? React, vamos nessa Hoje eu vou avisando que eu tô bem cansado, porque ontem eu fui dormir tarde assistindo a live de Léo Fazendo aquela letra, aquela música belíssima Provavelmente algum de vocês que tá assistindo esse vídeo assistiu também a live de Léo ontem Ontem, se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele saiu, que é dia 29 né Porque ontem foi a live que saiu o clipe também E você que tava na live de Léo terminando a música lá, você viu que ele batizou o nome do processo de composição dele de Matheus Eu fiquei como pra meia noite, quase em uma hora da manhã e o meu Deus do céu, meu nome E eu já vou avisando que eu não ouvi nem a música ainda Só ouvi ela naquela versão lá que eles fizeram lá em Los Angeles há um tempão atrás E eu nem lembro mais como é que ela é, então já fico sabendo que eu vou reagir ao clipe e à música também Eu só assisti um pedaço da live que eles fizeram ontem no Instagram né, contando a história da música, a história do clipe Dizendo que era baseado em fatos reais, que esses fatos reais aconteceram e acontecem na casa deles Pra gente já ficar como né, já ficar daquele jeitinho Porque uma coisa é você assistir um clipe de terror Outra coisa é você saber que esse clipe de terror é baseado em fatos reais Bom, então vamos nessa né, já vou me posicionar aqui Nada de bom acontece de madrugada em 3, 2, 1, valendo Nossa Cabeleira top Pelo peixão e depois te leve pra jantar Espeta o dedo e me adormece pra eu não lembrar o que acontece Um século antes de acordar Nada de bom acontece de madrugada Se eu vejo sombra já sabe Espelho já sabe Vento já sabe Já já vou acordar Espírito cê sabe Eu falei do cabelo de Leo no outro clipe Imagina nesse Gostei mais nesse Se o sonho chegar Quiser te assombrar Não desce pra sala de estar Conta os carneiros Agarra o colchão Tapa até desmaiar Foge, corre, desce, sobe Anda logo, não demore Esse é o último sinal Nada de bom acontece Se eu vejo sombra já sabe Espelho já sabe Vento já sabe Não quero acordar Espírito cê sabe Gás com a sap Se a porta se abre Não quero acordar Isso é Escolhendo a noite Muito fácil pra ela Muito fácil pra ela Espelho já sabe Espelho já sabe Vento já sabe Não quero acordar Espírito cê sabe Gás com a sap Se a porta se abre Não quero acordar Não quero acordar Não quero acordar Não quero acordar Eu tenho que assistir a galinha Ó Backstage Eles acabam o clipe mostrando o porquê do clipe Meu Deus do céu Isa o melisma tá em dia né garota Caramba muito bom velho Eu não lembrava que a música era tão boa assim Esse catalog é um bagulho que eu gosto de graça Entendeu Eles fazem a música Fazem o clipe Eu vou lá Eu vou gostar Eu já vou sabendo Gostei muito da caracterização deles Da peruca de Isa Da peruca de Léo Ah não Era o cabelo dele mesmo Tenho certeza que pra Leonardo Esse clipe foi o mais tarde de atuar Porque as caras dele Já condizem tudo com a letra O cabelo dele Não foi muito difícil De deixar daquele jeito Como eu falei da voz de Isa Uma amiga minha Ela ouviu a música Assistiu o clipe Ela veio falar que a voz de Isa Tava muito massa Eu já esperava que ia estar massa Porque aí sempre tá Mas eu não tinha escutado ainda Pra falar muito sobre Justamente porque Já que eu não tinha escutado a música ainda E saiu o clipe E eu Ah é melhor então reagir É tudo junto E eu vi agora A ideia A bicha Eu acho que essa é a música Que ela mais cantou Tipo mais mostrou Do que ela consegue fazer Com a voz De uma música descataloga Aquela brincadeirinha Na parte A voz bem agudinha Me lembrou muito As imitações que ela faz Isa Ela faz muito essa brincadeira De imitar outras vozes Como se fosse dubladora Mesmo ela faz A voz de Juju De Rondiorel Faz outras vozes Da cabeça dela Bem agudinha Eu acho muito massa E acredito que ajuda No vocal dela Cantado mesmo Dar ela novas possibilidades Como ela mostrou aí Nessa parte C Então acho que é um exercício massa Pra você ficar imitando Outras vozes Criando vozes pra fazer Diferentes assim Pra explorar mesmo A voz que você tem O instrumental eu achei muito massa também E agora véi Depois de assistir essas lives De Leo compondo Eu falei lá no início do vídeo Então depois disso véi Você começa a enxergar Os instrumentais de Leo De uma forma muito mais interessante Sabe? E ele falou que Os instrumentais de Praticamente o disco todo Foi ele que fez E as letras todas Praticamente foi isso Que fez E aí agora Todo o instrumental Que eu escuto novo De Leo Eu já imagino ele fazendo Daquela forma Que ele ensina na live Enfim É isso Mais uma obra-prima Dos católogos Espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que você tenha gostado Do que eu falei Comenta aí O que você achou Do clipe Da música Da voz Do instrumental Comenta se você quer A aula dessa música Pra conseguir tocar No violão também Fazer seu cover Mais uma vez Eu nem sei Se eu vou conseguir pegar Mas se vocês comentarem O que querem Eu tento pegar E se eu conseguir Eu faço a aula É isso Tem aqui no católogo Tem aqui no Leolamos Aula pra caramba Aí pra você que toca Tudo bem É isso Muito obrigado Por assistir até aqui E até a próxima